Aê, pô. Esse negócio de roupa, pô, legal, cara. A gente faz isso porque a gente é muito amigo. E a gente tá muito feliz de estar aqui porque a gente sabe que vocês também são amigos pra caraca. Mas é muito parceiro, mano. Eu e o Igão, a gente é muito parceiro. Vocês são parceiro em que nível de parceiro? Eu e o Igão somos no nível de parceiro de... Tá todo dia junto, até na escola. De contar coisas estranhas um pro outro. Posso dizer qual é o nosso nível? A gente mora no mesmo prédio. Nossa, isso aí é... E se comunica por um walkie-talkie. Caralho, isso aí é muito amigo. Porra, isso aí é amigo, cara. Isso aí é quando a criança fazia isso. E você sabe que, tipo, a gente vira e mexe e pega a radiofrequência ali da polícia, dos morros, que a gente mora no Rio. É sério? Sério? E aí, tipo, a gente não fala o nome um do outro. Agora a gente vai revelar os nossos... Pois é, e agora ninguém nunca vai saber quem é vocês. A gente passa o rádio, aí eu pra falar com ele, o nome dele é Neném do Tapete. E ele é o Cabeça de Porronca. Cabeça de Porronca na escuta? Cabeça de Porronca na escuta, Neném do Tapete. Sabe como é que eu fico depois que ele fumou pipa? Eu fico melãoquinho. Caralho, então vocês são muito amigos. Muito, cara. Muito amigos, velho. Nós ainda não estamos nesse nível de morar muito próximo. A gente pensou em morar junto, mas a gente ficou com medo de estragar a relação. É, mas a gente também pensou em morar junto, mas ficou com esse mesmo medo. Só que é legal, cada um na sua casa. É. Tá de bobeira? Tá, tô indo aí. A gente tem a roupa também. A gente compra... Deixa a minha roupa lá na tua casa? Deixei. Eu comprei uma blusa que eu nunca usei. Aí toda vez que o Ed abre o guarda-roupa dele, ele fala... Ei, essa blusinha aqui, ei. Ele deixou na minha casa. E o bom é que eu não... A minha irmã, eu só tenho duas irmãs. Ele tinha um irmão, mas era mais velho. Então a gente não conseguia trocar roupa também, porque a gente sempre foi gordinho. E agora a gente troca roupa com o outro. Cara, e é muito legal isso, cara. O Ed é bem mais gordo que eu? Não, de jeito nenhum. Caralho, gordão. Caralho, gordo. Você é gordarilho. Gordarilho. E você é mais forte que eu. E você é um gordara-saralho. Olha aqui, ó. Faz assim, faz. É porque eu tirei a barba. Eu e o Ed somos irmãos de cara. A nossa cara é... De bolacha. Gigante. Cara de traquinho. Não, porque você arrancou a barba, mano. Pois é, mano. É porque a gente foi gravar um vídeo. Eu tenho que contar essa história. O Nabote, quando vai lá pra casa, tem um quarto de hóspede na minha casa que eu deixo prontinho pra receber. Mas isso antes de eu me mudar. Não, então. É isso que eu falava. É, isso que eu falava, caralho. Não, antes dele se mudar. Aí eu deixava o quarto de hóspede pra ele dormir, ele não gostava. Ele só deitava no tapete da minha casa. Meu irmão, o melhor tapete do mundo, tá ligado? Era aquele muito fofinho. É aquele que... Já viu aquela história sem fim que tem um cachorro que voa com a orelha? Nossa. Não. Mas é como se fosse e eu... Aquele tapete que some o dedo quando você pisa descalço. Meu irmão, é isso. Esse. Nossa. Deu chegar na casa do Ed e falar assim, tem como você tirar o tênis pra passar por cima do seu tapete? Ele se preocupa. Quem deita sou eu. Nossa, mas que toque de... Nossa. Não, deixa eu tocar de novo. Não, agora eu já tenho. Nossa. É o toque... Deixa eu falar, é cobrança também. É cobrança, cobrança. É 0-3, 0-3. Aí ele deita no tapete. Mas não fica com dor nas costas depois? Porque com barriguda dormindo é fome. Irmão, assustadoramente não, meu irmão. Porque assim, de ladinho, aquela costela... Ah, né? De costinha. A coluna até volta pro lugar, meu irmão. É verdade. Eu durmo igual o neném. Durmo mesmo assim, ó. Bebê jupiterianozinho. Bebê jupiteriano. Imagina o Ed entrando na sala vendo... Tá ele bem perto. No tapete. Aí eu olho e falo, caralho, quem botou esse puff no meio da minha sala? Eu não... Eu tô... Nessas horas eu sempre tô dormindo. Porque se eu escuto... Aí a gente olha ele. Ele parece um nenenzinho do tapete. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri